O vídeo de hoje a gente vai fazer as unhas da semana. Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse vídeo vai praticamente em tempo real. Aí vocês viram o quanto que o esmalte dura na minha unha, lavando louça, fazendo as coisas de casa. Normalmente, sim, dura bastante. E eu estou com uma unha quebrada bem aqui, estou bem triste. Então vamos colar, e colar sim com aquela cola que todo mundo conhece, que é a Super Bond, Tec Bond, enfim, tem vários nomes. No vídeo passado, eu estava sem algodão, porém, peguei aqui o algodão, comprei também removedor de esmaltes, mas ainda vou usar esse daqui, antes que vença, se não já venceu, né? Mas ele ainda está removendo muito bem os esmaltes. O bom desse removedor é que ele não resseca as cutículas, tá? Porém, ele demora um pouquinho mais, ó. Como hoje eu estou com um pouquinho de pressa, pegarei um chumaço de algodão mesmo, e vamos remover esse esmalte aqui por completo. Eu pensei que era o disco que estava com defeito, mas não, ó. A esmatoação foi tão boa, que eu estou com dificuldade em remover o esmalte, ó. Então, vamos lá. Removi todo o esmalte, peguei um pouquinho de algodão, como vocês sabem, eu gosto de molhar a cutícula, né? Nossa, peguei um pedacinho bem pequeno de algodão, misericórdia. Então, enquanto fica lá de molho, eu venho aqui cutilando, venho com a espátula, como sempre, empurrando. Sempre com delicadeza, pra não machucar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Retirei todas as cutículas, meninas. Tá bem fundinha, do jeito que eu gosto. E agora eu só vou dar uma lixadinha pra deixar ainda mais quadrada. Ó, começar na ordem, né? Dou uma pequena lixadinha nas laterais, retiro a rebarba, aí eu vou pra próxima. Depois de todas as lixadinhas, como você sabe, eu vou dar uma lixadinha nas laterais. Como vocês sabem, eu gosto de remover qualquer sujidade com o removidor mesmo. Retiro bem, retiro todo o vestígio de algodão. Hoje eu não vou lixar por cima. Não sei se vocês repararam, mas as minhas unhas são finas. Então, pra não deixar mais finas, não vou lixar por cima. Também ainda não precisa, tá? Olha a unha que está quebrada, meninas. Então, ó, vou dar uma ajeitadinha aqui, ó, porque ela tá quebrando bem por aqui, ó. Tá vendo só? Se ela quebrar, vai fazer esse estrago. Então, vamos dar um jeitinho, né? Amenizar a dor. Pronto, coloquei algumas gotinhas aqui, ó. Dá super cola, né? E tomar cuidado para que não quebre mais. E como vocês sabem, vou utilizar uma base, né? Essa base aqui da Anitta, tô gostando bastante. Base de unhas de ferro. Ela contém depantenol e biotina, crescimento, força e brilho. Gosto de retirar o excesso com a própria unha do dedão. Hoje eu retirei alguns bifes. Vou deixar essa daqui por última, porque a cola tá secando ainda. Hoje eu vou pintar com esse esmalte aqui. Vou fazendo uma unha degradê. Tomara que fique do meu agrado. Porque eu queria um branquinho um pouco mais intenso que o leite de coco. E menos intenso que o branco branquíssimo. Vamos lá ver se eu vou gostar, né? Eu já pintei aqui essa mão. Coloquei duas camadas desse aqui, ó. Do leite de coco. Só que esse esmalte já está um pouquinho velho. Então eu nem sei se vai durar tanto na unha. Vocês passem o esmalte mais clarinho que vocês tiverem. Aí agora sim, eu vou pegar um branquinho e um meio que bege. Pegar aqui, ó, na espuminha. Passo um pouquinho aqui, ó, de bege aqui em cima. E o branquinho aqui embaixo. O branquinho vai ficar como se fosse uma francesinha. Olha só. Novamente, pego a esponjinha, ó. Passo de em cima. E aqui o branquinho. E aí agora reforçando, ó. Não precisa colocar muito esmalte, tá, meninas? Esse aqui pegou um pelinho, então eu vou consertar. Vamos nesse daqui, ó. Eu vou pegar agora esse esmalte aqui do Avon, ó. Que ele tem um glitter, mas o glitter dele não é, assim, tão, tão denso. Ele é como se fosse quase um cintilante, sabe? Eu fiz o teste com esse daqui, ficou muito bonito nesta unha. Mas vamos nesse daqui. Terminar com esse, ó. Agora eu vou retirar os cantinhos. E daqui a pouquinho eu volto. Olha só. E as minhas ficaram assim, meninas. Não sei se vai durar uma semana. Porque o esmalte que eu utilizei por baixo, eu tava bem velhinho. Olha só. Próxima vez eu vou pintar com este esmalte aqui, ó. Que eu acho que ficou muito lindo. Finalizei com óleo secante. Que inclusive já está acabando, ó. Porque eu tenho uma mania de fazer a unha à noite. Aí às vezes amanhece tudo amarrotado. Se vocês gostarem, me fala aqui nos comentários. Eu vou amar saber. Dá um like, compartilha com suas amigas. E essa é a unha da semana. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau.